Corre da mar, eu nem peguei a ver Rafa, fala assim, o lindo dia vai nascer É um dia, feliz, acho que nunca sabe Não vai pegar ninguém, não deixou entrar agora Vai de boa, bebê Rafa, fala assim, o lindo dia vai nascer É um dia, feliz, acho que nunca sabe Não vai pegar ninguém, não deixou entrar agora Rafa, fala assim, o lindo dia vai nascer É um dia, feliz, acho que nunca sabe Não vai pegar ninguém, não deixou entrar agora Marcos, ale 재미, feliz, acho que nunca sabe Não vai pegar ninguém, não deixou encontrar Agora vou Pô, se inscrever novos livros E se não me�ar Se tá me� novos rapazes, eu não peguei a ver станou no rocker Corre pro avarão e vem cá ver Faça só o churro e o dia vai nascer No céu em grande Se agora eu tenho que ser um galo esperto Fazer o tempo perto Eu não faço o mar Eu não faço o mar Vou dar de mim Não quero orar, eu não quero orar Não quero orar, eu não quero orar Não sei por que minhas pernas tremem Eu perco o ar Quando eu pego o elevador Não quero orar, eu não quero orar Não vai dar Não vai dar Só o churro e o dia vai no fogo e o lugar Não vai dar, eu não quero orar, eu não quero orar Não quero orar, eu não quero orar A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia, massa! Vamos checar a vista agora de dia. Agora é mais maneiro, hein? Olha lá, que isso! Vamos lá. Vamos lá.